Madrugada Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Um ano O meu corpo pede o seu Pra ficar curtinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a luz e o som Eu e você sou de um lençol Brincando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim Leva embora essa saudade Que está me matando Continuo te amando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Desejos explodindo em mim Na pouco o gosto do seu beijo Ainda está me queimando E ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Desejos explodindo em mim Me leva embora essa salva de que está me matando Continuo te amando Te amando Te amando